Olá gente linda como prometido hoje vou ensinar para vocês um fertilizante natural para suas plantas sabe aquelas plantas que costuma florescer o ano todo pode ter certeza que elas vão florescer muito mais e viçosas as suas as folhagens sabe aquelas plantas que são só folhas folhagens tem aquelas folhas bonitas olha pode ter certeza que elas vão ficar verdinhas viçosas e você pode colocar até no teu canteiro aí se você tiver um canteirinho de verdura vão sair aquelas folhas viçosas e bonitas então bora lá esse fertilizante natural eu tenho certeza que vocês vão adorar porque eu estou usando estou amando porque às vezes você vai colocar no fertilizante que você compra tem vários tipos de fertilizante tem também os adobos em forma de bolinha que às vezes a costuma matar a planta em vez de fazer bem né então gente antes da gente ir nessa dica maravilhosa não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o sininho para vocês receber notificações aqui do canal e compartilhe nas redes sociais e comentem aqui abaixo do vídeo é claro então bora lá essa receitinha desse fertilizante natural que é maravilhoso aí vocês vão saber do que que é beijo da Mara então bora lá fazer o nosso fertilizante natural gente vocês nem imagina olha o fertilizante é feito de beterraba por incrível que pareça a beterraba ela é rica em vitaminas em ferro e por aí afora que vai fazer um bem para sua planta que você não tem noção então eu vou falar aqui o que que vocês precisam para cada beterraba vocês podem usar um litro de água só que eu coloquei semana passada eu vou fazer agora para demonstração eu vou colocar só meio litro de água aqui eu tenho meio litro de água vamos colocar agora aqui aí você vai pegar a beterraba do jeito que ela tá mesmo desse jeito não é para descascar nem nada aí você vai pegar e cortar a beterraba com a casca e tudo repassem essa dica se você tem hortinha suspensa aí na tua casa aquelas folhagens flores orquídeas nossa elas vão agradecer olha só é só isso daqui tá vendo colocou tudo agora nós vamos bater olha a minha orquídea dá uma olhada nessa orquídea minha as folhas como que tá agora nós vamos bater tudo isso daqui dá uma olhada agora nós vamos bater vai bater bem até dissolver tudo bom aí você vai colocar um liquidificador mesmo você pode colocar na planta mas eu vou colocar aqui nesse medidor aqui ó fica mais fácil a gente colocar nas plantas olha só dá uma olhada no fertilizante natural aí que que você vai fazer deixa eu mostrar aqui para vocês vocês vão pegar a planta no caso olha minha raiz olha a raiz não olha a orquídea vocês estão vendo a raiz dela aqui gente ela soltando as raízes aqui acho que tá dando para vocês verem né aí olha que coisa mais linda olha o viço dessa folha olhadinha dessa orquídea dá uma olhada aí você vem aqui ó coloca um pouquinho na raiz tá vendo ó coloca um pouquinho na raiz tá vendo esse é o fertilizante natural então você pode se tiver meio grossinho você pode colocar mais um pouquinho de água tá ó para ficar mais líquido tá vendo bom colocou lá deixa lá o fertilizante eu vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês as plantas que eu tenho aqui ó e olha só deixa eu mostrar direito aqui tá pegando a luz olha só e esse daqui é um antúrio olha como tá viçoso olha meu antúrio tá vendo como tá viçoso é esse adubo que eu uso agora vou pegar aqui ó e vou colocar aqui na raiz eu acho que tá dando para vocês verem né coloca um pouquinho na raiz somente pronto tá vendo aí eu na folha aí se você não quiser que fica vermelhinha você dá uma limpadinha depois eu limpo a folhinha tá aí eu venho nas outras aqui ó tá vendo é que tá pegando é tá contra o a luz né deixa eu colocar mais um pouquinho aqui aí a gente vem e vai colocando olha coloca um pouquinho é que eu já coloquei aqui semana passada ó coloca bem na raiz tá vendo aqui ó bem na raiz eu tenho essa daqui também essa não é orquídea essa é uma folhagem que é muito essa aqui é uma planta que é muito bom para você ter em casa tá vendo aí a gente vem aqui na raiz e coloca aqui ó um pouquinho na raiz aí gente eu vou mostrar no outro coqueirinho coqueirinho que eu tenho bom gente eu tenho aqui esse coqueirinho olha só tá vendo agora eu vou colocar aqui na raiz ó e esse eu coloquei mais um pouquinho de água para ele ficar bem líquido tá ó tá vendo gente é só isso daqui ó que você faz para ter a tua planta linda e maravilhosa olha como tá crescendo gente aí eu tô com o dedo na frente da da câmera olha como tá crescendo tá vendo daqui um uns tempos vou ter que mudar ele para um vaso maior bom minha gente espero que vocês tenham gostado desse fertilizante natural olha só gente ainda ficou um pouco no liquidificador misturei um pouquinho de água eu vou eu vou jogar em umas plantinhas que eu tenho ali que é o alecrim que eu tenho e manjericão e olha só gente o visto dessa dessas folhagem como fica olha que coisa mais linda né fica a coisa mais linda essa daqui ó já tá crescendo olha que lindas que elas estão ficando e faça aí eu tenho certeza que vocês vão adorar para qualquer para qualquer planta eu vou ficando por aqui com esse fertilizante natural maravilhoso espero que vocês tenham gostado até a próxima se deus quiser e ele quer e comentem aí abaixo do vídeo que receitinha vocês querem é que dicas que vocês querem comentem bastante e compartilhe nas redes sociais espero que vocês tenham gostado até a próxima se deus quiser e ele quer beijos da mara já tá protegendo e aí tá ó ó ó ó ó ó ó ó